No programa de hoje, nós estamos falando sobre segurança alimentar, sobre a qualidade de alimentos, sobre o controle desta qualidade, principalmente dos produtos industrializados, sobre a mudança no comportamento para que a gente possa consumir mais produtos mais naturais, novas tecnologias, tudo isso. Com as nossas convidadas, nós estamos recebendo a Química de Alimentos do ICTA da URGS, a Letícia Casarim, e a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Vanessa Schultz-Rodrigues. Bom, nós vamos começar esse bloco já ouvindo as aflições, continuar ouvindo as aflições da cidadania, dos cidadãos, melhor, as dúvidas que as pessoas têm aí nas ruas. A Mariana Baerli foi ouvir essas pessoas e vamos ouvir então especialmente o que elas falam sobre o leite e os seus derivados. É preocupante, né? Porque, principalmente o leite, né? Da contaminação, porque envolve a nação praticamente, né? E é perigoso para a saúde, né? Até ultimamente eu nem sei qual é o leite, a marca de leite que eu compro, porque todos estão dando a televisão que está com... disseram que tinha até soda no leite, me apavorei, né? Parece que um fica jogando para o outro a questão da responsabilidade da questão da fiscalização. A gente nota, sim, que a gente fica um pouco a desejar, né? Com respeito ao que o governo está fazendo, entendeu? Então isso me preocupa, se é o governo federal, se é o governo estadual, ou se realmente são os dois que têm que fazer esse tipo de fiscalização. Bom, tá aí, né? Até a Letícia falou no outro bloco. É feita a fiscalização, isso foi feito num aspecto, num caso isolado, até, mas é claro que atingiu muitas pessoas. O que você tem a dizer, assim, sobre essas dúvidas, Letícia? A fiscalização, ela existe, né? Tanto que trouxe à tona. Foi, né? Encontrado justamente numa análise de rotina de fiscalização, essa falha, né? Existem falhas na fiscalização, existe, né? Como existe em tudo, mas ela existe. O que eu acho que é importante é que essas coisas venham realmente ao conhecimento da população. Que a população tenha esse... Hoje a gente já vê as pessoas discutindo sobre isso. Elas passaram a tentar entender o que está acontecendo. E é esse conhecimento, né, da população que faz com que as empresas se sintam ainda mais pressionadas, com uma responsabilidade ainda maior de cuidar da qualidade, de cuidar da segurança dos produtos. Até no bloco anterior, uma pessoa que foi ouvida na enquete falou, né? Que, ah, eu tenho me formado mais, buscado informação na internet. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? A internet tem muita coisa boa, mas também, né? Tem algumas coisas que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, onde a gente busca essas informações. Mas eu acho que a mídia como um todo, ela tem um papel importante, né? De levar esse conhecimento. Para elas poderem pesquisar algum... A gente tem muita coisa no site da Anvisa, né? Ou qualquer site de notícia, que, né? Que, normalmente, a notícia, ela é apurada com alguma fonte, né? Então, desde que tem uma fonte segura citada, né? Universidades, centros de pesquisa, os próprios órgãos regulamentadores, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, com certeza, são fontes, né? Que a população pode confiar para fazer as suas pesquisas. Mas eu acho que a população, ela estando tendo acesso a isso, né? Porque há um tempo atrás a gente, a população nem ouvia falar disso. Não quer dizer que os problemas não acontecessem, eles talvez já acontecessem, só que isso não chegou. Agora, como a gente teve muitos acontecendo repetidamente, isso virou um acontecimento e a população acaba conhecendo. E isso é ótimo. É justamente a população que tem que fazer essa cobrança da empresa. E quanto maior for essa empresa, né? Quanto mais nome essa empresa tem no mercado, maior essa cobrança. Tu achas que essas pessoas vão procurar mais as feiras até? Que até esses assuntos podem levar as pessoas mais às feiras e buscar o produto diretamente do produtor? É, a gente tem percebido que existe uma movimentação, sim, dos consumidores de buscarem as feiras, de buscarem um alimento mais in natura, ou até um produto mais artesanal. Mas aí a gente tem uma questão que tem a ver com as normas, com as atuais normas sanitárias. A gente tem uma norma que é muito voltada ainda para o alimento industrializado e que é pouco adaptada ainda para os alimentos artesanais. Então, o que tem acontecido? Para se adaptar às exigências, a gente acaba caindo, saindo do produto artesanal e caindo no produto industrializado. Mas isso já tem mudado. Saiu agora há pouco tempo uma norma que foi editada pela Anvisa, que é uma norma, no caso, para produtos de origem vegetal, porque animal é com o Ministério da Agricultura, isso ainda a gente não conseguiu mudar. Mas é uma norma que pretende estar adaptada à escala de produção da agricultura familiar e do pequeno empreendedor e também com esse objetivo de proteger esse modo de fazer, esse saber fazer tradicional, que é um saber que também precisa ser valorizado e que muitas vezes ele não está no mercado, porque também as normas que a gente existe hoje muitas vezes não permite que esses alimentos cheguem ao mercado. Porque muitas vezes se diz que o produto natural é muito mais caro, é inacessível à população e muito por causa dessas exigências que talvez sigam esse padrão que tu estás falando? É, essa questão também acho que é uma narrativa que a gente precisa desconstruir. A gente vai, principalmente em uma cidade como Porto Alegre, que tem produção de alimentos no entorno, inclusive produção de alimentos agroecológicos, a gente vai conhecer, ver que as feiras, que os pontos de venda vendem alimentos com preços acessíveis. O que eu vejo é que faltam ainda novas políticas públicas que fortaleçam ainda mais esse modelo de produção e que também permitam uma dinâmica de abastecimento mais democrática. E em relação a essa questão do leite, a gente também percebe que tem essa necessidade de fazer uma discussão sobre como que é possível também a gente pensar cooperativas menores de produção de leite que possa pensar circuitos mais curtos aí, né, para esse leite chegar também. Então, assim, essa insegurança, o que eu estava querendo dizer, que é uma insegurança muito própria desse modelo de larga escala, que a nosso ver também não é um modelo tão necessário assim. A gente pode construir novas formas, não colocando uma culpa no indivíduo, acho que isso é uma questão importante, mas pensando em políticas públicas que permitam, então, esse acesso mais democrático a esse tipo de alimento. As pesquisas do CTA, lá da URGS, elas vão... Quais alimentos, assim, do que tem? O Instituto trabalha com todas as áreas, né, de pesquisa. A gente, no Laboratório de Microbiologia e Controle de Alimentos, que é onde eu trabalho, a gente trabalha muito com a área de microbiologia, de todos os alimentos. Temos vários trabalhos, inclusive, com produtos orgânicos, né, produtos convencionais, vegetais e todos os tipos de alimentos. E a gente trabalha muito também próximas às empresas, né, a gente tem muita proximidade, assim, de auxílio às empresas nesses momentos de dificuldade. O que é possível fazer para que um problema como esse não volte a acontecer, né, para que... A gente tem sempre coisas novas, né, surgindo aí. É uma fraude nova, é um novo contaminante que a gente ainda não conhecia, né. Então, a gente está sempre muito próximo da empresa para ajudar a solucionar esse problema. Tá certo. Nós estamos, assim, no encerramento. Alguma coisa que não foi, que seria importante dizer agora há uns 30 segundos? Eu acho que é importante, né, acho que a gente certamente precisa pensar, né, como indivíduo em ter um alimento mais sustentável, né, e mais saudável em todos os sentidos, mas nunca sem esquecer a segurança. A gente precisa contar aí com a regulamentação, com algum tipo de processamento, que a gente não vai conseguir evitar isso, né, totalmente nunca, para que o alimento continue sendo seguro em primeiro lugar. É, o que eu vejo é que o fato do alimento ser industrializado não garante efetivamente a segurança, porque às vezes a gente pensa também que o alimento in natura, ele é menos seguro do que um alimento industrializado, mas que a gente vai ter alguns outros componentes químicos ali que também vai colocar, vai trazer riscos também que precisam ser calculados aí quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de alimentação saudável. Tá bom, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. A Vanessa, inclusive, que esteve, que veio do Rio de Janeiro, que está participando aí de um evento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está tratando sobre esses assuntos todos, né, lá dentro da universidade se discute muito. Obrigada mais uma vez, obrigada a você pela sua companhia, nós lhe desejamos uma boa noite, amanhã às 7 da noite a gente está aqui de volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho